Rebolou, rebolou Como é que é, negão? Rebolou, rebolou Aí o papai gosta Rebolou, rebolou Rebolou, rebolou Tudo bem, deixa eu só te perguntar, Léo Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Aí, Salvador, faz o quê? Vambora! Quando parou Rebolou, rebolou Joga, negão! Parou Rebolou, rebolou Parou Rebolou, rebolou Eu já percebi que ela te empredou Dizio quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Eu já percebi que ela te empredou Não adianta fugir, a minha usada louca dela Desabafa pra mim, ela acalmou a fé Você ficou uma versão, se apaixonou de tensão Agora quem tá ele e as amigas rebolando Você tá hipnotizado Alô Salvador! Quando parou Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou, molhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tudo bem, deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Alô camarote! Todo mundo todo mundo socorro! Quando parou Olhou Rebolou, rebolou Eu tô paro Rebolou, rebolou Quando parou Olhou Regulou, rebolou Eu já percebi que ela te hipnotizou Quando parou Olhou Febolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir, amigo, cê tá louco por ela Desabafa pra mim, ela acalmou uma feira Você ficou uma vez só, se apaixonou de invenção Agora aguentar ele e as amigas levantando Você tá hipnotizado, Salvador Quando parou, joga a beca E quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Olhou, eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado por salvador. Eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado por salvador. Eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado por salvador. Eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado, eu sou hipnotizado por salvador. Eu vou chegando de mocinho, é pra lá, se vai, não tem isso com a gente, a galera que eu desço. Meláiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaieiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Quem é, quem é? Vida pra lá, sobe com a gente Pra gente vai lá, porque Vida pra lá, sobe com a gente Sobe com a gente Mas desce com a gente Desce com a gente Desce com a gente Que pancada, meu irmão Quem é, quem é, quem é? Alô, alô, Salvador Diga pra mim Eu sou da Bahia, negão Sua inteira da harmonia, meu irmão Eu venho lá da capela e vou meter a bar Diga, 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 diga Diga, 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 diga Eu quero ver você me acompanhar Vai fazer... Olha a pressão, olha a pressão! Eu quero ver você me acompanhar Quem vai fazer... Tudo que eu mandar Me sou do que... Eu sou da Bahia, negão Me sou do que... Sua inteira da harmonia, meu irmão Me sou do que... Eu não como nada Toco qualquer parada Agora é forte, eu vou lá na frente Vai deixar que eu passei na bar Paradinha, tia, 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 tia Vai na paradinha E desce na tremideira Ou sobe, faz a quebradeira E desce na tremideira Como é que é, pai? E desce na tremideira Ou sobe, faz a quebradeira E desce na tremideira Agora é forte, eu vou lá na frente Vai deixar que eu comece a andar Joga no grão Jovem na paradinha Jovem na paradinha Jovem na paradinha Jovem na paradinha Fari, Fari Boninho Jovem na paradinha Me dá licença, mano Porque agora eu vou passar O balanço da harmonia E eu vou me acabar Se eu tem mais que meu amor E o sangue vai ter bem Chegue mais, tudo bem? Tudo sim, tá manhando? Deixa de papo curado Fala logo pro teu parceiro Eu vou lhe perguntar Vocês respondem com alegria Alegria Você me acompanha Vai fazer Tudo que eu mandar Skydive Não quero ver Você me acompanha Vai fazer Tudo que eu mandar Isso é um futeio Eu sou da Bahia Isso é um futeio Sou de que nada Harmonia Meu irmão Isso é um futeio Eu não como nada Tomo qualquer parada Agora bote a bala na frente Vai deixar que eu comece a andar Joga pai Chamei na parada Chamei na parada Chamei na parada Chamei na parada E desce Na tremideia O sobe Faz a queda de E desce Na tremideia Como é que é? E desce Na tremideia Agora bote a bala na frente Vai deixar que eu comece a andar Mas pera Nossa, isso aqui não tem jeito Quero que todo mundo Coloque as duas mãozinhas pra cima E comece a energizar 2018 Atenção, atenção 2018 É pra vir daquele jeito 2018 Isso porque Isso porque Isso porque Deixa a mão em cima Deixa a mão em cima É pra energizar Pra fechar, pra fechar Isso porque Isso porque Isso porque Eu venho lá da capelinha E o meu nome é Harmonia Preste atenção Preparando a dança De um baredão Ache a atenção Preparando a dança De um baredão Ache a atenção Desse dia Desse dia no talento Subirinha No meio Você tá mexendo Com o movimento Desse dia no talento Subirinha no tempo Você tá mexendo No momento Tá suave vai Tá suave vai Vai Tá suave vai Tá suave vai Tá suave vai Ô suave vai Vai É suave vai Tá suave Salvador Todo mundo fazendo E tem um baredão De um baredão Subirinha no talento Subirinha no talento No meio Você vai mexendo No meu movimento Subirinha no talento Subirinha no talento Você vai mexendo Preste atenção Preparando a dança De um baredão Preste atenção Preparando a dança De um baredão Vou tocar no rádio Na rádio Até no trabalho É toda hora Se liga, se liga Não dorme nada Na vitória Na via Já tá toda Não decidir Subirinha Não dorme Você vai mexendo No meu movimento Se liga, 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 se liga Tá suave, se liga, 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 se Esse dia não tá lento Você vai mexer Esse dia não tá lento Esse dia não tá lento Com que você vai mexer Vai aí, vai Com seu short Muitos acham até vulgar Seu perfil Elas gostam É É É É É A poupa da bunda Olha 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 a poupa da bunda Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho Tá de shortinho Bem coladinho Tá bem safado Descaradinho É Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar Seu perfil Elas gostam É Eu não tô nem aí, tô apelido Olha a culpa da bunda 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 Desse jeito vem metendo a mão Vai descendo bem na sua cara Eu não tô nem aí, tô afim de olhar Olha a culpa da bunda 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 A culpa da bunda Que que é isso, gente? Se você quiser pode E o movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral É daquele jeitão Cantar e sofrer de um encontro de multidão Vem do olegio, é daquele jeitão Parece um fulgão, um encontro de multidão Chegue e fique à vontade, a festa vai começar Vamos meter dança, suíro e alegria Se você quiser pode E o movimento é pra liberar geral Origem! Vai na quebradinha 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 E o movimento é pra liberar geral O movimento é pra liberar geral Vem do boletinho Daquele jeitão Parece um formigão Como é que é? Vem do boletinho Já parece um formigão Bora Salvador Chegue e fique à vontade A festa vai começar Vamos meter dança, suíro e alegria Se você quiser pode Quer que é? Vem do boletinho Vem do boletinho Minha, minha, vai na quebradinha Minha, 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 vai na quebradinha Vai na quebradinha, simbora Minha, minha, vai na quebradinha Eu disse sim, com você Se quiser, pode quebrar Se você quiser, pode chegar Segura, segura a porrada Segura, segura, segura Que agora eu vou chamar Agora eu vou chamar o Salvador Atenção, Salvador Se você quiser, pode chegar Vai Eu disse sim Se você quiser, pode chegar O que é isso, Salvador? Vocês vão cantar penalti comigo, ok? Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te traiu é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Ler com atenção Eu te escrevi Cada detalhe quando eu te traí Só lá no fim Você vai saber Dê um corão aí Vocês Hães Mãe 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 Amém. 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 Rebolou, rebolou. Como é que é, negão? Rebolou, rebolou. Aí o papai gosta. Rebolou, rebolou. Rebolou, rebolou. Amém, Salvador. Oi, tudo bem, deixa eu só te perguntar, Léo. Tudo bem, deixa eu só te perguntar, Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Aí Salvador faz o quê? Vambora! Quando parou, rebolou. Joga, negão. Parou, rebolou. Rebolou, rebolou. Parou, rebolou. Rebolou, rebolou. Eu já percebi que ela te hipnotizou. Quando parou, olhou. Rebolou, rebolou. Quando parou, olhou. Rebolou, rebolou. Quando parou, olhou. Rebolou, rebolou. Eu já percebi que ela te hipnotizou. Não adianta fingir, amigas, 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 amigas. Eu já percebi que ela te hipnotizou. Quando parou, quando parou, rebolou. Rebolou, rebolou. Quando parou, olhou. Rebolou, rebolou. Eu já percebi que ela te hipnotizou. Tudo bem, deixa eu só te perguntar. Tudo bem, deixa eu só te perguntar. Tu tá gostando mesmo dela, é? Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela, é? Alô, camarote, todo mundo junto. Quando parou, olhou. Rebolou, rebolou. Quando parou, rebolou. Quando parou, rebolou. Rebolou, rebolou. Eu já percebi que ela te hipnotizou. Quando parou, olhou. Rebolou, rebolou. Quando parou, rebolou. Quando parou, olhou. Rebolou, rebolou. Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir, amigo, cê tá louco por ela Desabafa pra mim, ela acalmou uma feira Você ficou uma vez só, se apaixonou de intenção Agora aguentar ele e as amigas debatando Você tá hipnotizado, Salvador! Quando parou, joga a beca E quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Quando parou, olhou, rebolou, rebolou Olhou, eu sou hipnotizado Eu sou hipnotizado por Salvador 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 Eu sou hipnotizado por Samuel Eu sou hipnotizado por Salvador Quem gostou grita oi. Eu tô te fazendo convite, não aceito só de ser, tá quando eu mandar. Eu tô te fazendo convite, não aceito só de ser, tá quando eu mandar. Deixa com a mãozinha na cabeça. Eu tô te fazendo convite, não aceito só de ser, tá quando eu mandar. Todo mundo já sabe aqui! Vai, 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 deixa devagar. Vai, 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 deixa devagar. Vai, 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 deixa devagar. Olha o bloco, olha o bloco, olha a mãozinha, gente! E joga pro lado e pro outro, deixa a mãozinha em cima. Agora desliza no corpo, acerta gostoso e o gostoso. Joga o lado e pro outro, deixa a mãozinha em cima. Agora desliza no corpo, acerta gostoso e o gostoso. Gostosinho, 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 gostosinho. Gostosinho, gostosinho, gostosinho. Gostosinho, gostosinho. Dança melhor, mal, mel, perdi, dança, se balança. Vai, não, vai, negou, perdi, dança, se balança. Vá, vá, vá. Joga o todinho! Deixa de vagar, vá, vá, vá Deixa de vagar, vá, vá, vá Deixa de vagar, vá, 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 vá Eu vou te fazer um convite, não aceito sua descenda quando eu mandar Deixa com a mãozinha na cabeça Deixa de fazer um convite, não aceito sua descenda quando eu mandar Deixa com a mãozinha na cabeça Eu vou te fazer um convite, não aceito sua descenda quando eu mandar Deixa com a mãozinha na cabeça Eu vou te fazer um convite, não aceito sua descenda quando eu mandar Deixa com a mãozinha na cabeça Vai, vai, vai Deixa devagar Vai, vai, vai Deixa devagar Vai, vai, vai Deixa devagar Vá, vai, vai E joga pro lado e pro outro Deixa a mãozinha em cima Agora desliza no corpo Assenta gostoso e gostoso Deixa a mãozinha de cima Agora desliza no corpo Assim tá gostosinho, gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Gostosinho, gostosinho, gostosinho Vai, 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 vai Mete dançar, se balança Vai, 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 vai Mete dançar, se balança Vá, 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 vá Deixa devagar Vá, vá, vá Deixa devagar Vá, vá, vá Deixa devagar Vá, 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 vá Vá, vá, vá Deixa devagar Deixa devagar Vá, vá, vá Só pode onde ir, né, pai Essa música é uma porrada, velho Foi só te ver pra me apaixonar Fui no harmonia e você tava lá Quero ouvir Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Senti a onda, hein Só te ver pra me apaixonar Fui no harmonia e você tava lá Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Esse é meu povo de Salvador Eu tô em casa E eles botam pra ler Foi no harmonia e você tava lá Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Eu quero só te ver pra me apaixonar Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Foi no harmonia e você tava lá Você quer matar pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá 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 Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Você quer matar pai? Venha pro meu nio Pra fazer o tempo e não tem de ser É meu cachandinho Venha pro meu nio Só vale se as tuas mãos tiver em cima e o coral Foi só te ver pra me apaixonar Foi no harmonia e você tava lá Foi só te ver pra me apaixonar 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 Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir E foi só te ver pra me apaixonar Essa torcida de Salvador Bota, bota Pra me apaixonar Quem é? Quem é? Quem é? Bora, bora Muito obrigado Salvador Feliz ano novo Filipão, que pancada meu irmão Oi, tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tudo bem? Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela é Cuidado, ela é muito perigosa, viu? Tu tá gostando mesmo dela é Já percebi que ela te perguntar Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotiza Quando parou Rebolou, rebolou Já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir Amigo, cê tá louco nela Desabafa pra mim Ela acalmou a ferna Você ficou ameaçou Se apaixonou de visão Agora aguentar ela e as amigas rebolhar Você tá aí Olha a pressão Olha a pressão Quando parou Rebolou, rebolou Joga, negão Quando parou Rebolou, rebolou Quando parou Rebolou, rebolou Eu já percebi que ela te hipnotiza Sim, pai Harmonia Harmonia Quem gostou faz barulho Aí, Betão Tudo bem Deixa eu só te perguntar Tudo bem Deixa eu só te perguntar Tu tá gostando mesmo dela é Cuidado, ela é muito perigosa viu Cuidado, ela é muito perigosa viu Tu tá gostando mesmo dela é Eu já percebi Quando parou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Quando parou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou, rebolou Eu já percebi que ela te hipnotizou Não adianta fingir Não adianta fingir Que ela te hipnotizou Quando parou, rebolou, rebolou Quando parou, rebolou Rebolou, rebolou Quando parou, olhou Rebolou, rebolou Já percebi que ela... Gente, muito obrigado! Atenção, atenção, Salvador A gente se encontra no melhor Reveillon Nas segundas-feiras No mês seu Muito obrigado, Salvador! Obrigado! Choo! 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 O brilhante é o Salvador